Clux da Zona Sul Barulhando tudo nessa porra pirã Segure-se porque nós falhados DJ Guilhão das ES O moleque é o bicho abrindo O moleque é o bicho abrindo Se ficar de 4 é 4 horas de pau dentro Taco latente e não tiro de dentro Taco latente e não tiro de dentro Se igual e chamou o mano pra moscar o documento Depois falou pras amiga Que o mano é um jumento Porque nós é marulento Taca tudo DJ Guilhão das ES O moleque é o bicho abrindo DJ Guilhão das ES O moleque é o bicho abrindo DJ Guilhão das ES O moleque é o bicho abrindo DJ Guilhão das ES O moleque é o bicho abrindo Se ficar de 4 é 4 horas de pau dentro Taco latente e não tiro de 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 dentro Tchau, tchau, tchau